Olá! Meu nome é Luísa Costa e eu estou aqui apresentando mais um Pergunte a uma Mulher. Foi animado agora? Foi, mas não vamos a Olá, não. Bom dia, meu povo! Minha pova! Povorel! Meu nome é Luísa Costa, para quem não me conhece, e hoje vamos fazer uma resposta para os leitores com a ajuda de todos vocês. Então é o dia que todos nós nos comunicamos e ajudamos o amiguinho, não é mesmo? Apesar de que eu também não gosto de vocês me deixando sozinha não, mas o leitor também é um motivo a mais para falar comigo. Olá, Luísa! Tenho 25 anos e estou cursando o último ano de faculdade de administração e após me formar, pretendo estudar para passar em concursos públicos. Se ele fosse mineiro, como que ele falaria? Minha namorada tem 20 anos e moramos juntos há pouco mais de um ano. Não mudou quase nada? Para sustentar o trabalho de garoto de programa, estou na atividade desde 17 anos. Gente, não sei mais nada de menos. E nunca exerci nenhuma outra atividade profissional. É pinto desde os 17 anos. Minha namorada também é garota de programa. E assim como eu, nunca teve outra profissão. Nós dois nos amamos muito. Não sentimos ciúmes algum do outro por atendermos os clientes. Mas existe um pontinho que eles se divergem bastante. Eita! Eu vejo nossa profissão como uma coisa temporária. Estou estudando para ter um emprego normal e sólido que me dê um futuro garantido e estabilidade. Minha namorada, por outro lado, não pensa no futuro. Não estuda, não quer progredir. A menina só quer... Diz que adora ser GB e quer continuar assim. Parabéns. Parabéns. Eu tenho conversado muito com ela sobre o futuro, mas sua postura é sempre a mesma. Não muda. Cabeçona, menina. A menina não quer saber de outra coisa que não seja... Então não estou insegura em planejar o futuro com ela. Em casar, ter filhos, essas coisas aí, né? Não é por moralismo. Eu não tenho problema algum que ela faça sexo com outros homens. Mas penso que o casal deve ser plenamente integrado à sociedade. Para ser realmente feliz e não vejo como isso possa acontecer comigo, funcionário público, e ela GP. Gostaria de saber sua opinião. Você acha que existe futuro nesse nosso relacionamento sem que ela mude resolvendo estudar para ter outra profissão? Não parece futuro, não. Querido amigo, existe uma frase muito sábia, muito sabedoria, muito sabedidosa que ela diz. Quer que as pessoas mudem? Mude você primeiro. A menina já foi sincera, ela já falou que gosta do lesbo-lesbo. Tá feliz. Ela tá realizada. Quem não tá feliz é você. Ou seja, quem vai ter que mudar é você. Seja de trocando de namorada. Ah, mas eu não quero, se eu quisesse, eu não estaria te mandando essa pergunta. Ou então, que nem você mesmo falou, às vezes a gente também procura caroço no angu, né? Você não tem ciúmes. Ah, o casal deve ser plenamente integrado à sociedade. Em tese, vocês já não são. Se você acha que ela ser garota de programa não integra, então, vocês não são. Então, quando você virar funcionário público, aí você já vai estar integrado e ela não vai estar. Eu acho que ou você vê a sua profissão como uma profissão como qualquer outra. E que nem você falou, não tem ciúmes. Ou então, você tá meio que colocando a tua profissão abaixo das outras, que é o que muita gente faz. Mas você, como garoto de programa, não sei se deveria fazer. E aí, tá pensando que é uma coisa, tipo, muito surreal, caso ela continue e você não. E nada impede de ter filhos também, né? Tem que fazer os exames das doenças lá e tal. Mas muita garota de programa se cuida muito mais do que muitas mulheres. Então, assim, provavelmente ela já sabe fazer exame muito mais do que muitas leitores que estão assistindo. Meninas façam os exames. E é isso, meu amigo. Eu acho que não tem muito o que te dizer, não. A impressão que dá é que ele tá mudando o pensamento. E não tá mais achando que ser garoto de programa é uma profissão digna da mulher dele. Mas é que nem ele falou. Ele acha que é temporário. Que é uma coisa assim, ah, é pra ganhar uma grana. É temporário pra ele. É, mas pra ela não, entendeu? Tipo, pra ela é uma profissão. Então, é igual, sei lá, ser youtuber. Tem gente que acha que ser youtuber é tipo uma palhaçada pra não sei o que. Tem gente que vê como uma profissão. E tem gente que não. Então, é igual você e ela. Então, se você acha que o concurso público não sei o que é uma profissão mais séria, é um direito seu. A maioria da sociedade concorda contigo. Não tô usando nisso certo ou errado. Mas ela simplesmente não acha. Então, assim, ela tá mais certa do que você. Porque, assim, eu penso. Porque eu, no lugar dela... Pelo, tu me conheceu fazendo programa. Sempre fiz programa. Gosto. Fala que não é ciúmes. Fala que não é isso, não é isso. Aí você tá mudando de vida e quer que eu mude também? Não. Quem mudou é você e não ela. Então, ou você acompanha ela, que no caso, pra você, pelo que eu entendi, ser em um regresso. Ou você segue a sua vida namorando uma outra mulher que não seja ela e que não pensa nessa situação. Porque ela já foi clara. Ou tenta arrumar um equilíbrio trabalhando de funcionário público e ela como GP e tenta ser feliz assim. Não, mas não tem equilíbrio nisso. É só ela continuar sendo GP e ele continuar sendo... Exato. É psicológico o equilíbrio que ele quer. Equilíbrio na cabeça dele, é isso mesmo. Ou seja, terapia, meu amor. Não tem como. Não me procure ou procure alguém na sua cidade. Porque, em tese, é isso aí. Ela faz o programa e volta pra casa. Vocês combinam o horário e volta pra casa. Você faz o seu trabalho e volta pra casa. Os dois vão ganhar dinheiro do mesmo jeito. Os dois vão trabalhar do mesmo jeito. E vocês podem ter filhos do mesmo jeito. Porque é igual a pessoa que faz um trabalho comum. Se eu engravidar, eu vou mexer nos meus horários. Ela também. Então, em tese, dá pra você fazer com ela tudo o que você faria com qualquer mulher. A não ser que você julgasse a profissão. Coisa que, pelo que você falou, você não tem problema. Ou será que ele tá passando a ter e não quer? Tá começando a ter esse julgamento. Pense nisso também. Se você já não tá... O que também não tem nada de ruim. Por exemplo, eu tenho vergonha de coisas que eu já fiz na minha vida. Eu reprovo. Não que ser garoto de programa ou não é algo reprovável. Eu tô falando assim na sua cabeça. Tipo, é normal, né? Você também já teve vergonha de muita coisa que você fez, né? Claro. Todos nós. Então, assim, independentemente de certo ou errado, o que importa é a sua mente. Se você já começou a achar que o que você faz talvez não seja tão louvável assim, ou seja, de integração na sociedade, blá, blá, blá. Talvez você já tenha um ponto de vista pra ele sair do emprego até mesmo agora, né? Nem precisar passar num concurso. Pra trabalhar em outra coisa. Porque, na verdade, você mudou tua mente e ela não. Simples assim. Não tem o que fazer. E é engraçado, né? Porque às vezes as pessoas ficam frustradas quando elas assistem esse tipo de vídeo. Porque elas pensam assim... Mas eu queria uma solução! Então... Apesar de que não é isso que você quer ouvir, ou aceita a menina Dana Shibroska, não é isso? É, Shibroska. É, e gostando de você mesmo assim. Que é o que acontece hoje em dia. Às vezes, ah, não são felizes hoje? Por que você passando no concurso e vai passar sempre feliz com ela? Pensa isso também. Então... Beijo! Toda segunda e quinta-feira, às 8h30 aqui no canal. Nós! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri